Música Música Vendo a festa, desde onde está você, você me amostra, quebra sempre o que sobe. Vendo a festa, desde onde está você, você me amostra, quebra sempre o que sobe, você me amostra, quebra sempre o que sobe. Vendo a festa, desde onde está você, você me amostra, quebra sempre o que sobe. Vendo a festa, desde onde está você, você me amostra, quebra sempre o que sobe. Vendo a festa, desde onde está você, você me amostra, quebra sempre o que sobe. Vendo a festa, desde onde está você, você me amostra, quebra sempre o que sobe. Vendo a festa, desde onde está você, você me amostra, quebra sempre o que sobe. Vendo a festa, desde onde está você, você me amostra, quebra sempre o que sobe. Vendo a festa, desde onde está você, você me amostra, quebra sempre o que sobe. Vendo a festa, desde onde está você, você me amostra, quebra sempre o que sobe. E aí